Quando sair a pedra do rin do Danilo, vamos chamar de Maitê? Tem que trazer essa pedra do rin. Tem que fazer um colar. Sei que esse programa não tem mais graça sem o Danilo, né? Mas foi por motivos de saúde, que ele não tá aqui, tá com pedra no rin, vai fazer uma cirurgia, então somos todos Danilo, né? É a cesárea, né? Ele ficou com inveja da diva, foi lá e fez uma cesárea de uma pedra. Agora ele tá com uma pedrinha bonitinha aqui. Com imagens aí do Danilo no hospital. Áudio comovente com música pra te fazer chorar. Por que que ele não veio? Cara, eu tô no hospital, acabei de tomar medicação. Tá começando a aliviar a dor, mas ainda tá doendo. Fiz o exame de urina, demora duas horas os exames, fazer tomografia. Exame de sangue, mano, tá tudo montando lá. Então, acho que vocês tem que seguir lá e quando eu sair daqui eu vou pra lá. Se der tempo eu chego, senão não tem problema, mano. Tá tudo montando lá já, mano. Hoje a estrutura é grande. Pedra no rim eu acho que estoura, mano. Não acho que... Não, pô, meu tio tirou pedra no rim e ele tinha pedra num soquinho, mano. E ele tinha pedra. Tem um bagulho que é areia no rim também, né? Areia no rim? Você só mija e sai. É, eu... A pedra tem que tirar. Eu tenho uma areinha no rim. Real. Não, não. Mas aí outras areinha que você considera. Não, não, não. Areinha azul do rim, né? Não, não, não. Começando, Fred. Mas aí estamos aqui para o último episódio dessa saga do FIFA 22. E que saga que deixou história, hein? Mano, muito bom. Jogamos o FIFA 22. Fizemos famosos no FIFA 22. Jogamos queimada. Jogou o jogo de fato. Então, mano, muito da hora. E hoje a gente vai fazer um duelo sobre o Ultimate Team, né? Que é o foot. O pessoal chama aí de foot. Mas é o nosso querido FIFA Ultimate Team. Como vocês acompanharam nas nossas lives, a gente já usou bastante isso, né? A gente está ansioso, inclusive, para ver as novidades do FIFA Ultimate Team no FIFA 22. E eu queria que vocês dois abrissem os corações de vocês. Porque no modo carreira, eu abri meu coração, que é meu modo favorito. Então, eu queria que vocês dois explicassem para a audiência quem não sabe o que é FIFA Ultimate Team e por que ele é tão da hora. Antes de você começar, eu queria fazer a minha comemoração. Toda vez que eu jogo o Ultimate Team e faço gol, eu faço... E, mano, navalha adversários aí no FIFA 22. Realmente é um modo que me cativa, né? Porque você consegue montar um time com os melhores jogadores do mundo e você pode, inclusive, melhorar o seu time com o entrosamento. E essa que é o bagulho do FIFA. Olha, faço das minhas palavras dele. Eu acho que eu não tenho nem... Ele não deixou espaço, né? Ele foi completamente completo. É verdade. Desculpa. É muita paixão. Não, mas, cara, eu faço das suas as minhas palavras. É o melhor modo do FIFA. É o melhor. Todos os modos são bons, mas é o melhor modo do FIFA. Pro entrosamento tem que ter várias... Ser da mesma liga. Ser da mesma liga. Ser da mesma nacionalidade, do mesmo time. Sim, mano, é onde eu piro no FIFA. É o Ultimate Team, o fute. Pra mim, o mais legal é a expectativa de quando vai sair o seu jogador, velho. Que tem os pacotes ali que você vai conquistando, né? Vai comprando também. Cara, na hora que vai aparecendo a artezinha ali e vai chegando o jogador, esse momento é maravilhoso e a gente vai fazer um duelo disso hoje aqui. A gente vai fazer o duelo dos atributos das cartas dos jogadores já atualizados. Porque o FIFA vai ser lançado agora, dia 1º de outubro. Ou seja, sexta-feira. Então, mano, estamos aqui na quarta-feira. Depois de amanhã, o FIFA já será lançado e a gente vai fazer com o overall atualizado do FIFA 22, beleza? Então, como é que vai funcionar o jogo? A gente vai pegar as cartas dos jogadores, que no jogo são os itens, né? E tem seis atributos. Então, é passe, drible e tal. A gente vai comparar. Por exemplo, eu vou tirar o meu pacotinho. Vai ser em duplas. O Zeca, né? A gente tirou o nosso pacotinho. O Zeca. O Zeca tem 67 de passe. Aí a gente falou, pô, passe então. Vamos apostar no nosso. Zeca, passe. Aí eles vão colocar a carta deles. Se o passe deles for maior que o nosso, eles ganham. Afinal, a gente ganha. Só que tem um porém, que é todo pacotinho tem uma carta sósias. Que aí anula qualquer coisa. Então, se eles falarem drible e a gente tiver um drible ruim, jogador só com drible ruim, a gente mete a carta sósias e aí, disputinha de sósias. Disputinha de sósias, né? Aí que brilha o olho do brasileiro. É isso, mano. Então, você já vai ter toda a ceninha do FIFA Ultimate Team aqui com os sósias. Olha que ideia maravilhosa. O mais legal é que os sósias realmente são iguaizinhos. Paulo, você explicou aí, vai ser essa disputa aí de atributos, né? Essa disputa de overall. Porém, estou muito ansioso pra hora dos sósias. A gente não sabe quem são os sósias, inclusive. Mas são iguais. Vamos saber. Mas são iguais. Tem que segurar o coração. Não sabemos. Porque vai que aparecem os sósias. Não é ele mesmo, tá? Então, bora começar nosso game aqui, mas eu já tenho uma coetão. Não é porque nesse mês que a gente fechou de esportes com a tabelinha, o que aconteceu? Na primeira foi Bira contra Bru. Na segunda foi Bira e Bru. Na terceira foi Bira e Bru. E na última? A gente vai de Bira e Bru ou a gente volta pra primeira, que foi Bira contra Bru? Ou a gente inova também. De ser você e o Bira. Jonathan e Allison. Meu que horas de peruca. Meu que horas de peruca. Jonathan e Allison. Jonathan e Allison contra Professor Schott e Tarso. Quer inovar então? Podemos inovar. Vamos deixar Jesus Cristo agir na causa? Não. E você bateu no carro do Tardelli. Não, não bati não. Bateu sim, olha o joelho. Não, ninguém tinha como ir pra lá, velho. Vai. Pois é, um. Eu e Tchurma. Olha o destino. Nunca perder o FC contra quem? Tchurma do Pânico. É isso. Eu quero fechar a minha temporada de esportes perdendo todas. Tudo. Vamos embora. Vocês que escolhem primeiro ou nós? Tanto faz, mano. Somos amigos. Eu quero meus itens logo, velho. Também quero. Não sei porque o 3 está sorrindo pra mim diferente. É mesmo? Tá. A gente quer o 2. Combinado que você não é o das melhores escolhas. Não, só não. Olha o Zeca. Um pacotinho. Obrigado, Zeca. Nossa, que irada, velho. Caramba, velho. Você viu o que acontece quando o Marinho lutar, mano? Fica bonitassos o bagulho. Você é louco? Então um. Um. Ah, já tiramos um que eu não faço ideia de quem é. Pô, esse aqui jogou em alguma tango league, mano. Já pode ver? Já pode ver. Pode ver. Nossa, mano. Não, eu já gostei. Tirei logo o Lebron. Tirei logo o Lebron. Olha. Interessante. Um dos melhores tiktokers que eu já vi. Excelente. Ótimo. Bom. Interessantíssimo. Muito bom. Pegaria muito. Muito. Legal. E ainda de... Uuuuh. Caraca, mano. Tá alto o overall, né? Opa. Essa é o grande, né? Essa é. Esse é o grande. Vai. Mas são bons, hein? Então, mano, como a gente escolheu o primeiro, vocês escolhem o primeiro atributo. Tamanho do pace. A gente quer o pace. Vocês querem o pace? Que nem marca, hein? Será que vai gastar? Eu acho que é 99. É, né? Qual que é o nosso maior atributo? A sinceridade. A coragem. Então, o pace, ele quer? É. Vamos desse, mano. Vamos começar grande. Vamos lá. Seleciona o seu pace aí, hein, Shikungunya. Meu pace tá aqui, ó. 1, 2, 3. Item na caixa. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Tchum. Oh, my gosh! Our prison band. Precisava ter gasto nesse. Não precisava, mano. Se eu soubesse que eles viram toda essa bala. Desculpa a fluorescência que a gente é assim. Fizemos Mertens, hein? Então, mano, 1 a 0 pra dupla... Turma do Pânico. 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 É isso, pô. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai escolher no item agora pra comparar... Eu quero fôlego. Eu quero fôlego. Eu quero fôlego. Drib... Dibre. 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 Em português, né? Dibre em português. Eu acho que deu super. Mano, então vamos usar o... É, né? É, é. Eles vão vim de Sosa. É. Também acho que eles vim de Sosa. Eles vão vim de Sosa, quer ver? Eles vão vim de... Pesado. Eles vão vim de... Eles vão vim de... Eles vai vim de, velho. Não vai. E vocês vão de Diego, né? Diego Sosa. Vocês vão de cartinha de Diego Sosa. Vai. 1, 2, 3... Tá lindo! Tchêim, 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 tchêim. Vamos bem falando. Moleque. Que isso? Item Sosa. Ó lá, ó lá, ó lá. O nosso primeiro joga, mano. Eu acho que eu já reconheço, hein? É mesmo? Eu reconheço. Ele tá ansioso, hein, mano? Ele tá, mano. Eu também. Vai ser apresentado. Ai, p***a. É o Mova? Ai, mano, eu tô nervosinho na manhã. Ai. Ai, meu Deus. Eita, mexiga! Meu Deus! Quem é? Quem é? Mo... 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 Running down the wing. Psaléeaaaine. Grande Salaá! Fala Salaá, beleza, mano? Salaالمaleiko! E aí, Mo... Eu que vi o seu meio. E aí, Salaá? Cara, isso é nosso, Salaá. Vem pra cá, mano. Ô, Johnny. Mano, dê uma bola aí pra nós. Quero ver os atributos já do Solano. Já joga pra ele dominar. Só pra gente ver o negócio. Bom. Bom, bom, bom. Contou com a parceria, contou com a sua parceria. Vem pra cá. Muito, muito. Fica aqui, fica aqui do meu lado. Mano, que sensacional, na moral. Toda essa produção, velho. Ai, mano, que legal o nosso trabalho. Esse trampo é maravilhoso. Mano, é muito bom. Não, eu tô de cara que eu fiquei, meu Deus, quem é? Quem é? Não, o Solano! E a Rzinha lá atrás, como é que tá? Ah, você tá se divertindo lá. Eu achei que eu não ia entender o Solano. Muito brasileiro lá no Liverpool. É isso, o Lukaku também fala um português fluente. Ninguém questiona isso. O Solano também fala um português fluente. O Gaúcho tá aí? Será que é o Gaúcho? Vai, agora cadê ele. Vira! É o nosso sósia. Ele não veio. Ele não veio. Ele ficou com um beijo. É o do Piquê! Não, não! É o Solano do Piquê! Vira o do Piquê! É o Solano do Piquê! É o Solano do Piquê! É o Solano do Piquê! Chega o Gerard! Chega! É o Gerard, velho! Gerard Piquê! Que prazer imenso! É o do Piquê! O que é isso, mano? E da Liga! Maravilha! La Liga, né? La Liga, né? La Liga, né? Muito bom, velho! Não é só com o Piquê! Não, o Piquê é bravo, velho! A disputa vai ser entre os sósias, não é de atributos. Vai ser alguma prova que a gente colocou nesse pote super bom! Soco, soco, soco! Pra acompanhar! Soco do Piquê! Se for assim, sai no soco do Piquê, tudo bem? Pra mim não dá, né? A sala já pipocou, já pesado, mano! Mas ele já falou não também o Piquê! Ele já falou não! Também não! É isso, então, mano, posso pegar aqui? Fica a vontade! Bem ansioso, mano! Eu espero que seja qualquer coisa aleatoria! Ah, não! Mas é algo super consciente! Não pode rir! Maravilhoso, mano! Uma disputinha de não pode rir! Maravilhoso! Mas como assim, um vai fazer piada pro outro? Tá bom! Muito bom! E a gente não pode rir também! A gente não pode rir também! Com o Piquê fazendo, entendeu? É isso! Tipo, o Piquê... Ele vai rir que eu vou... Eu tenho uma boa aqui, ele vai rir! Não, não! Calma! Gerard! Vai! Dá uma dúvida! Mano, eu gosto mesmo de você! Sou teu fã, cara! Sou teu fã, cara! E a Recife porque é verdade! Isso é verdade! É lógico! Não, ele chegou aqui e ele falou Eu só espero que tenha o Piquê, né? Juro! Juro! Juro pro meu! Não foi brincadeira não! Não foi brincadeira não! Não foi brincadeira não! Mano, tem que viralizar a reação do Chico! Tá igual os caras nas lives! Não! Ronaldo! Legend! É o Piquê! 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 Vai virar! Vai virar, vai virar! Vai virar, vai virar! É o do Piquê! É o do Piquê! É o do Piquê! É o do Piquê! O Salah vai tentar fazer eles três ir primeiro, tá? Vem aqui, reuniãozinho, reuniãozinho. O Chico, você olha no olho dele. Dá uma apertadinha no **** e fala assim, ó. Isso. E aí pro Bira, você fala aí, Bira. Você que é o traficante da tchurma. Aí pro Piquê, aí você corre pro abraço. Piquê, sabe cantar aquela música da Shakira de Sané, Aneá, Ê, 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 Ê. Tá. Não sabe. Por quê? Eu tô querendo rir agora. 30 segundos! Piquê, não pode rir, zagueiro sério aí, Piquê. Vai! De novo, vai de novo nessa! Ah, vira! Iiiiih! Ô Birira, aí você é a cama. Ô Birira, você acaba de aparecer, ô Birira. Fica minha birra, minha f***, meu filho. Mas continua, continua, continua. Ô Birira, eu fiquei sabendo que você aqui é um garfante da tua luz. Que isso, não, 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 sei lá, mas aí você tem que trocar uma ideia, assim. Então, mano, o Chico riu, você riu. Só o Piquê que não deu nada, né? Eu fiquei, mano, só vira o sério. Você consegue ir? Sani, Ani, A, E, Waka Waka, Hei, Hei. Waka Waka, Hei, Hei. Isso, né? Eu vou descolar um... Vai. Fred, tenho só uma piadinha pra contar pra você. Você andando de helicóptero ali, dando aquele voo panorâmico ali em São Paulo. Aí vem aquela música. Waka Waka, Hei, Hei. Waka Waka, Hei, Hei. Riu, hein? O que é o outro? Eles riram! O Paulo tá meio! Agora desestabiliza o salado. Desestabilizei o salado! Acabou, acabou, acabou. Você viu o que é isso? Não fez nada do que a gente passou por aí. Ele não fez nada do que a gente passou por aí. O que você falou pra invadir? Eu falei pra ele cantar... Waka Waka, Hei, Hei, Hei. Aí ele... Não, pera, vou desenrolar. Aí ele fez isso. Mano, empatou de novo, velho. Maravilhoso. Vou pegar pipoquinha de novo. Mano, desempate aqui. Jogo da capital. Fala um estado e tem que responder a capital. Hum, esse... Tem as perguntinhas? Acho que é entre eles, inclusive. Entre eles, né? Tá bom, é isso. Vamos permitir dois errinhos pra cada? Mano, eu quero perder. Eu só tô gostando de tudo. Se eu quiser, mano. Eu tô amando o programa. Fechou. Quem errar dois... Perdeu. Fechou. Fechou? Pernambuco. Pernambuco? Ceará. Pernambuco. Primeiro erro para a Ceará. Pernambuco. A capital de Pernambuco não é Ceará. É Recife, tá? Agora é você, Piquet. Você, Piquet. É... Amazonas. Amazonas. Manaus. Manaus. Boa, Salah. Agora é o truco. Truca ele. Truca ele, Salah. Se ele perder agora, irmão. Se ele perder, é nóis. É nóis. Aí é vitória. Qualquer estado. João Pessoa. Vai, Piquet. Vai, Piquet. Novo, Piquet. Chegou, Piquet. Piquet é um time da virada, hein? Piquet, nóis é. Vai, Piquet. Waka waka. Vai, Piquet. Minas Gerais. Horizonte. Aê, moleque. Agora, é agora. Rio de Janeiro. Boa, Piquet. Boa, Piquet. É isso. Eu também. Eu achei que ia ser o momento nosso. Vai, Piquet. Vai, Piquet. É, velho. O Brasil ficou peço. O Grande do Sul. É isso, Salah. É agora, Salah. Salah tá seguro. Salah tá seguro. Salah é geógrafo, velho. Salah, professor, subestido de geografia. Vai. Pesquisa. Opa. Salah. 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 Salah, Salah. Running down the way. Valeu, Piquet. Maravilhoso. Acontece, Piquet. Acontece. Acontece, mano. Vamos tentar comemorar Salah pro Brasil. Salah, como é que é? Pra galera. Palve, Piquet. Palve, Salah. Palve, Piquet. Palve, Piquet. Palve, Piquet. Palve, Piquet. Eu deixaria eles aqui fazendo mais tudinho, mano. Eu também, eu também, porra. Deixa os caras aqui com nós, mano. Já viramos aí. Eu não vou conseguir. Vou ficar do lado do meu fã. Do meu ídolo. Do teu fã. Do teu fã. Do teu fã. Que ídolo. Zeramos esse pacotinho dos itens. Vamos pro próximo pacote? Próximo pacote. Pacote de itens. Eu quero o oito. Você foi mal no dois, mano. Foi mal no dois, né? Foi. É verdade, então... A gente quer o cinco. Não, não, não. Lembra que você voltava sorrindo? Só pra ver. Troca pelo três pra nós lá, boy de fã. Sim. Nossa, tá com o faro bom, mano. Você foi bem, né? Na carta só desse... Você não sabe qual é a primeira carta. Até te dá a honra de abrir o pacote. Os nossos itens. De cara com isso, pô. Para, mano. Tem todo aí, Fita. Calma, calma. Deixa eu ver junto. Running down the streets. Nosso pack de itens veio pesado. Se ele cortar o cabelo, também serve. É verdade, né? Não é? A gente tá descolando um outro joguinho pro sec, não é? É. Eu sei quem é, porque eu achei que era. Quem que é? O Agueira? Não. Mas é bom também. Debruini! Mas é bom também, pensando aqui. Vai. Você escolhe agora? Quando a gente abriu o pacote, o pacote super bom, mas a vontade imediata já era colocar o item só. Mas assim, vamos deixar o gostinho pra depois. É isso. Portanto, vamos começar no atributo... Dibri. Dibrinho. Pra cima, pique. Pegamos o Dibri. Quem será o Dibrador? Jorge Avalidinho. No 3, 2, 1... Carta nos bagulhos. Porra! Nossa! Carta de estiração, velho! Brau! Que isso! Mas apela! Apela pra caramba, gente! Lionel Messi! Mano, mas o Hazard ganha a defesa, hein? Ronzinho, ó. 35 a 34. Caraca, hein, Hazard. Hazard o deles! Não vai, mano. Um Hazard pra vocês. Obrigado! Agora a gente escolhe, mano. Não, é precisinho. É... É... Mas vai de Pace. Pacezinho? Se num pacote nosso tá o Hazard, que é o melhor jogador, imagina vocês. Mano, esse item vem enjoado. Esse vem enjoado. Tem um draminha aí? Tô enjoado. Tem um item bravo. Como diria o boleiro? Boleiro bom, hein? 3, 2, 1... Tome Pace. Tome Pace! 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 Quando ela nos deu mal Leonard. Quem? Quem é? George Deferno. É o Pelé? Não! É o Pelé. É o Pelé! É o Pelé! É o Pelé! É o Pelé! É o Pelé de Terno. Ai, que ****! Meu Pelé! Vem, seu Edson! Vem pra nós! Palmas para o seu Edson! Pelé, Edson! Maravilhoso! Tudo bem? Vou levantar pra cumprimentar você. Tudo bem, rei? Tranquilo. Fica à vontade aí. E aí, rei? Como estamos? Que honra imensa estar do teu lado. É um prazer em tudo ver vocês aqui. Tudo feliz, felizão, fortão. Brincando com a galera, com o mundo. Depois de perder, já estou emocionado. Pô, vocês pegaram um item lendário. Lendário. Tem um item lendário. Porque tem um item do Pelé, vocês tiraram o item do Pelé de terno! Pelé de terno! Tá ligado? Pelé de terno. Pelézão, pode vir pra cá. Pelézão. Imagina eu vira falando com o Pelé assim. Pelézão. Maravilhoso, hein, seu Edson. Jogou no Santos. Pelézão. Pelézão, vem aqui pra trás. Ai meu Deus. Quem será o sociador? O Marcelo caiu no fogo! Ele caiu no fogo! Ele caiu no fogo! Mano, é o Marcelão, velho! O Marcelo é... Mas é o Marcelo Megazor, velho! É, mano! Que isso, mano! Marcelo de 3 metros! Maravilhoso! Marcelo forte da p***, mano! Chega aí, Marcelão! Chega aí, Marcelão! É! M12! É! M12! Chega aqui, meu parceiro. Fala tu, Elvi! Beleza! Fala tu! Fala tu, Elvi! Fala tu, Elvi! Fortão mesmo, mano! Fortão demais! Fica aqui do nosso lado! E aí, Marcelão! Megazor do Marcelo, velho! Mano, foca que você vai ganhar do Pelé, mano! É verdade! É isso, velho! É isso, velho! Do Pelé! Bom, então o desafio dos sósias... Será... P*** que c***! Melhor piada! Melhor piada! Melhor piada! Melhor piada! Seu Edson! Tem bagagem, hein? Seu Edson! Ele, mano! Ele vai dar uma piada boa! Sacanagem! Qualquer piada que vier na cabeça vai ser bom, Marcelão! A gente pode fazer a reunião aqui? Podemos uma reunião! Mas o que que a gente pode falar pro Pelé, mano? É, isso é verdade! Não! Ele tá seguro! A cara dele levou! Eu tenho a minha piada aqui! Nada me abalha! A gente pode ir por dois caminhos! Tentar achar uma piada boa! Ou ir pelo piada muito ruim! E aí vai na entrega do Marcelão, entendeu? Tô contra muito ruim! Tô lá! Você tem uma piada em mente já, seu Pelé? Eu tenho que fazer o quê? Maravilhoso! Seu Pelé é brabo! Você lembrou uma? Não, mas tem que ser qualquer um! Dá o que vem na minha cabeça! Tô pressionando! Tô pressionando! É, porque a gente tá com o Pelé! O Pelé sabe tudo! O que que é um pontinho verde no Polo Norte? Fechou? Muito bom! Fechou? Então vamos lá! M2! E a gente não pode rir ou isso não tem nada a ver? Nada a ver! Não, é melhor piada! Mas eu acho que é um critério, tá? Então não pode rir, seu Edson! Conta olhando no olho do seu Edson, velho! Não pode rir, mano! O que é um pontinho verde no meio do Polo Norte? Tô perguntando? É! O pontinho verde no Polo Norte? É! O Palmeiras? Não! O Pinguim! Não ri não, hein, meu! Não pode rir! Não pode rir! Já tá rindo! Mas não era pra rir, meu! Pelézão! Arrebenta, meu irmão! Pelézão! Arrebenta, meu irmão! Não arrebenta, meu irmão! Você foi benzão na entrega, Marcelão! Eu gostei muito bom! É que seu Edson, ele impõe mesmo! É difícil! Eu também! Eu fiquei sem graça de rir! Da piada que eu falei! Vou botar uma coisa pra você, Marcelinho! O seu Dondinho foi me registrar! Chegou lá no seu cartório e falou, eu quero colocar Pelé! Mas cadê a criança? Pois é, não nasceu! Então virou Edson, anante do nascimento! Você compreende? Ele me... Eu perdi, não me compreende! Não, o Pelé é até uma piada de Pelé, pô! Ele contou tudo errado! Mas foi maravilhoso! Então, pô! Pelé! 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 M12, pode ficar aí, Marcelinho! Pelé, são da passada! Tava vontade, mano! Paulão, vamos acertar em um pacotinho, mano! Oito agora! Tô sentindo falta do gaúcho! Eu quero... Ai, o gaúcho! Que saudade! Quatro! Quatro! Bom! Excelente! Nossa melhor carta até agora! Ótimo! Nossa! Não é ótimo, não! Não é ótimo! O quê, mano? Ah, é ótimo! Mano! Esse é ruim! Esse é osso também! Qual que a gente quer, mano? Mano, ruim, hein? Passa, né? Vamos ver se a gente pediu ovo, cara? Bom, também! A gente quer inovar! Hum... Sosa? Não, a gente vai de overall! Overall! Vamos sosa! Mano, eles... É possível, mano! Impressionante a sorte deles! Impressionante, velho! Três e... Foi! Overall! Overall! Mano, é impressionante o que a produção fez com a gente! Não, mas é que, cara, nós somos especialistas no Ultimate Team! A gente joga uns vibes diários no Facebook Gaming! Foot 22, mano, já tô de olho, já tô sabendo de todos os overalls! Então, cara, item por item na minha cabeça! Vai pra próxima! Pace é bom! Pace é bom! Tá, a gente decidiu aqui! A gente vai de pace! Pace! Azedou-lhe no caldo! Mas... Só pra ficar claro pra audiência que eu tô... O que a gente tá ganhando! Mas tudo bem! Três, dois, um... Item no Totten! Não! Excelente! Como não? Eles já usaram um sócia, velho! Muito bem! Vem! Mano, é igual! Vem uma câmera comigo, mano! Por favor, velho! Faz a cara igualzinho, mano! Gostadinho! 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 Nicolás Cate! Fábio Júnior! John Travolta vai bem também! Item sócia! É a nossa! É a nossa! Eu tô com medo de ser um robôzão, velho! É um robôzão? Será? É o Jesus! É o Gabriel Jesus! Não, 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 não... É o Gabriel Jesus! Não, 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 não... Muito bom! Sim! Yes! Vem Jesus! Quero de triste! Quero de triste! Fala de Jesus! Fala de Jesus! Eu tô achando que agora é um arco. Eu acho que é. Tomara que seja o gaúcho. Tem que ser o gaúcho. Agora, Chico. Agora, Chico. É o gaúcho? Eu acho. Vem gaúcho, vem gaúcho! Vem gaúcho! Vem gaúcho! É o 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 gaúcho! Maravilhoso! É o gaúcho! É o gaúcho! Salve, bruxo! Tá bem, tranquilo, mano. Vai gaúcho! Vem gaúcho! Esse é o brabo. Esse é o bruxo, mano. O jeito que ele saiu foi maravilhoso. Vem gaúcho! É o gaúcho! Mano, olha esse time que a gente montou, velho. A gente tá com o Pelé, com o Gaúcho e com o Pequê, mano. Já era! Jesus, Jesus! Crise triste. Antes a gente pode fazer o qualé, qualé, qualé com o gaúcho? Pode, vai. Qualé, 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 qualé. Boa, mano. Já que vocês foram de qualé, qualé, qualé. Quiz sobre a vida pessoal do Bira. Ah, não! Maravilhoso! Qual remédio eu tomo pro estômago. Opção A. Aí vai falar o que você vai. Omeprazol. Opção B. Dexilante. Opção C. Novalgina. Gaúcho foi de B. Dexilante. E vocês? A. A. Omeprazol. Eu tomo Dexilante. Ponto pro Gaúcho. Combinou. Combinou, hein, mano. Combinou. É que ele pode falar qualquer um, né? Não, não, não. Muito. Do jeito que é bandido ainda. Até porque o Omeprazol também é pro estômago. É isso, mano. Quanto o Bira Calça? Letra A, 41. Letra B, 42. Letra C, 43. Letra B. 42. Letra A. 41. Qual é? 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 O Gaúcho me conhece, rapaz. Mano, esse time aqui não dá. Pô, Gaúcho não dá. Mano, a gente tá sendo atropelado. Bom, quer uma terceira só pra ter ou perderam? É, mas ganhou, cara. Ganhou. Ganhou, não tem jeito mais. Mas vamos usar só um pouquinho mais, mano. O quê? Como acabou o programa assim? Vamos fazer o resto e divertir. Não, não, não. É lógico. Tem mais sósia. Tem mais sósia. Não, eles ganham de presente um sósia então. Como assim? Porque isso é pra nós, mano. Não. Porque a gente tá com um presente atrás. É o prêmio deles. A gente ganhou tudo, irmão. A gente merece ter todos os sósias do mundo, velho. Então tá. Aí a gente faz um joguinho com todos os sósias agora. Mas a gente pode sair o sósia de lá e aí joga contra o sósia do mítico do pod party também. Eu acho bom, vale. Eu acho bom, mano. Não é válido? Eu já sei, eu já sei, eu já sei. É ele! É o ele! É ele! Paca bala em cima, paca bala em cima. Paca bala em cima, paca bala em cima! Vem com mais! Ibra Brasil! E aí, mano, tá bem? Faça o que vocês quiserem com o Cesar Mota, velho. Acho que tem que fazer contra o Mítico do Pó de Pá. A gente escolhe aqui um jogo só pra gente acabar sem competição, tá ligado? Só felicidade. Namorazinha mesmo? Então é isso, mano. Castigo? A gente tem que pagar algum castigo, cara? Não sei. Se vocês quiserem, mano. Fala pro Iba Brasileiro como que eu fiquei quando eu vi que era ele, quando eu me liguei. Não, cara, ele... Não foi muito bonito? Não, foi bonito. O cara, mano, te ama. O orçamento de sósia acabou. Então vamos ver qual é a nossa. É a orçóia do Mítico no Pó de Pá. É a orçóia do Mítico. É a orçóia do Yuri Gomes. É isso, mano. Fala orçóia do Mítico. Tranquilidade, mano. E aí, Mítico jovem? Como tamo? Mano, muito boa essa disputa. Mítico contra Ibra, velho. Então a disputa final é essa aqui. Salto em distância. Maravilhoso. Salto em distância. Salto em distância. Salto em distância. Salto em distância. Três tentativas pra cada, né? Bom, então, mano, colocamos uma fita aqui. Aqui o nosso campo de salto em distância está evidente. Então três tentativas pra cada. Mano, vocês têm tudo isso aqui pra pegar distância. Só tem que saltar antes da fita e ver quem chega mais longe. Então fala quem quer comer, Samo. Começa. Então vai lá, César Mota. César. Vamos, César. É nóis, Ibra. Soldado do César Mota, velho. Qual a chance do Mítico Jovem... Eu boto o festa, não é do basquete, irmão? É isso, mano. Bora, César. Ai. Ai. Foi bem. Foi tranquilo. Eu gostei do comentário do Fogo Gaúcho. Foi bem. Foi bem. Só isso. Só isso. Só isso. Vai rasgar as calças. É isso aí, Ibra. O Tarso vai cair. O Tarso vai se machucar, quer ver? Não vai chegar, não. Vai rasgar a calça. Bora, Tarso. Bora, Tarso. Lá vai o Mítico. Rasga a calça. Pisou. 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 Não pisou. Não pisou. Não pisou. Pisou, velho. Tá entrando aí na tela. Pisou, velho. Três chances. Três chances. O Ibra pediu três chances. Mas calma. Três chances. O Ibra pediu três chances. Você consegue passar isso. Vai lá. Ibra brasileiro. Sem preguiça, Célio. Você tem oito metros. Vamos, Ibra. É outro bagulho. Outro bagulho. É isso. Exato. Olha o Mítico Jovem morrendo. Olha a sacanagem da sua parte, viu César? Muito bom, Célio. É isso aí, Ibra. Esse culacho. O Ibra não pode ganhar todas. Vai, moleque. Capricha. Olha ele. Pode parar. Perdeu. 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 É isso aí, Ibra. Foi muito bem, mano. Você pulou um pouco antes ali. Mas... Foi? Beleza. Agora a gente vai levar essa agora. Agora, Ibra. Pra acabar com a palhaçada. A gente vai morrendo aqui, velho. Calma. Passa da linha, Ibra. Passa da linha. Passa da linha. Vamos, Ibra. Vai! Ibra! 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 Mano, olha lá. Ele vai pegar a distância lá. Vai pegar a distância lá não. Ele foi pro vestiário, mano. É isso. Olha o Mítico Jovem. A gente tá contigo, Mítico. Vai fazer frila de hambúrguer. Vai, mano. Vai, vai. É isso, mano. Meu Deus, p***. É isso, mano. Meu Deus, p***. Ele deu, p***. Meu Deus, p***. É isso, p***. Vai, mano. Vai, vai. Aaaaaaah. P***. P***. Vai, maluco. Chega aí, time. Chega aí, time. Chega aí, time. Não, não, vamos reunir, vamos reunir aqui. Esse é o nosso time maravilhoso. Esse é o time campeão aqui, chega aí. Chega aí, Cesar, que a gente foi campeão, velho. Bom, rapaziada, que disputa incrível, maravilhosa. Palmas para todos vocês aí, que incrível. Mas, mano, assim, cometi o erro barra acerto de ir lá no pote e ver quais outras provas tinhas. E, mano, tinha um CS composto. Vamos fazer um Fred mais 10 só com o Sozia, só de CS composto? Agora. É isso? É isso, mano. Então, bora, mano. Semana que vem CS composto com os sócios aqui no Fred mais 10. E queria agradecer demais a eSports por ter proporcionado essa maravilha da internet brasileira aqui. Então, mano, jogue o modo Ultimate Team, FIFA Ultimate Team, quando lançar o FIFA, que, mano, depois de amanhã, dia 1º de outubro, então já dá para você reservar o seu. O link está aqui na descrição, tá certo? Então, mano, eu queria agradecer o Mítico Top, hein? Obrigado por mandar suas redes sociais lá, Mítico Top, hein? E aí, Tars. Marcelão Bolander. Dá lá suas redes sociais, mano. Marcelo, Sozia M12 e Marcelo Tchuel. Jesus. De Jesus e Sozia. Vamos juntar aí, fazendo. É isso, é nóis. Vocês montam. Tamo junto. Arroba Sozia do Salar no Instagram. É isso. Cesar Motão. Você é um micro, ele já consagrado. Iba é brasileiro oficial. É isso. Sócio do Leandro Hassum. Sócio do Hassum. Arroba os cungunha, mano. É isso. Sócio do Piquê. Arroba Sozia do Piquê. Gaúcho. É você que puxou esses meninos, né? É isso. Você chegou quando tudo era mato, o seu Pelé rei. Sempre uma honra estar com o senhor. Sócio do Rei 10. Compreende? Tchau.